Produtos que você pode pagar R$4,81 e vender por R$47,00. Vou te mostrar como que você faz isso em quatro passos rápidos. No primeiro passo eu vou te mostrar onde e como você pode conseguir esses produtos. No segundo passo, como que você cria uma página de vendas gratuitamente para expor esses produtos para vender e ganhar dinheiro. No terceiro passo, como que você cadastra esse produto em uma plataforma onde você consegue receber o dinheiro através dessa plataforma. E no quarto passo, como que você consegue tráfego, ou seja, pessoas acessando a sua página para comprar esses produtos de você. Tudo isso nesse vídeo de hoje, sem enrolação, direto ao assunto aqui. Antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui nesse canal. Me segue lá no Insta também, Rodrigo Vitorino Oficial está aparecendo aqui na tela para você. Me segue lá, conteúdos lá diferentes, mais rápidos também. Vai acompanhar lá, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Se você gosta aí do meu trabalho, obviamente, tá? Nesse canal a gente não fala sobre ganhar dinheiro fácil, robozinho do Pix, Blaze, sisteminhas duvidosos. Enfim, aqui a gente fala sobre formas reais de ganhar dinheiro através da internet. O que eu faço para ganhar dinheiro, eu ensino aqui nesse canal e explico como que eu tenho aí várias fontes de renda pela internet. Talvez você chegou aqui nesse canal, né? Através de algum vídeo meu de e-commerce, mas eu não ganho dinheiro só com e-commerce. Eu tenho várias fontes de renda pela internet, rendas aí ativas, né? Eu tenho fontes de rendas passivas também, aquelas que eu não preciso mais trabalhar para ter aquelas rendas ali. Enfim, mas aqui nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente uma das minhas fontes de renda, como que você pode aplicar isso para você também. E antes que, talvez você é novo aqui, fala, ah, esse cara é mais um vendedor de curso que ensina a vender o próprio curso. Então, se você é novo, eu entendo se você tem esse tipo de dúvida. Afinal, tem muita gente na internet que só ganha dinheiro vendendo um curso que ensina a ganhar dinheiro. E não. Então, por isso que eu vou ter que mostrar aqui na tela do meu computador primeiro, rapidamente, já está passando aí para você. Você está vendo aí, por exemplo, vendas minhas desses tipos de produto que eu vou mostrar para você aqui, né? Isso aqui, por exemplo, são vendas de um e-book sobre flauta. Você está vendo aí? Isso aqui são vendas de um e-book sobre flauta que não tem nada a ver com o curso de ganhar dinheiro, enfim, tá? Não é sisteminha duvidoso. Você está vendo aí minhas vendas de um curso de flauta. Aqui você está vendo vendas, por exemplo, minhas também, tá? Nenhuma das plataformas que eu trabalho, que é sobre um produto relacionado a violoncelo, é música, né? Não tem nada a ver também com ganhar dinheiro na internet. Você está vendo aí as minhas comissões. São ganhos reais. Estou compartilhando a tela, não é print de tela. Então, você está vendo aí. Aqui você pode ver também outras vendas de outros produtos também. Você está vendo aí esse aqui no nicho de casamento. Você está vendo as minhas comissões aí, de fato. É o nicho de casamento. Também não tem nada a ver com ganhar dinheiro pela internet. Aqui nesse outro você pode ver vendas também de produto aí relacionado a bolo caseiro, planilhas também. Então, você está vendo aí os ganhos na tela mesmo do meu computador. Eu te mostrando que são ganhos reais. Eu poderia mostrar vários outros exemplos aqui, mas ia ficar um vídeo muito extenso, muito longo e não é esse aqui o objetivo. Então, já vou te mostrar onde que você consegue esses tipos de produto. Vou deixar o link aqui também na descrição aqui do vídeo. Como que você vai fazer? Então, vamos lá. O primeiro passo é o quê? Você conseguir os produtos. Você pode criar do zero ou você pode conseguir já pronto ou semipronto. Você vai acessar este site aqui, vestidealplr.com. O link vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Vai ficar na descrição. Vai lá embaixo. Tem gente que não sabe o que é descrição. Lá embaixo, aqui embaixo do vídeo. Vai lá no finalzão, onde está mostrar mais. Lá no final tem todo o texto aqui. Você vai ver o link que eu vou deixar aqui para você. Neste site, você consegue PLRs aqui com preço bem acessível. A partir aí de um dólar. A cotação do dólar hoje, deixa eu acessar aqui para ver, ó. R$4,81. Então, você vai acessar este site. Neste site aqui, você vem aqui, ó. Em produtos. Deixa eu traduzir aqui, ó. Botão direito do mouse e traduzir para o português. Produtos. Você vem aqui, ó. E-books. E aqui você tem acesso a um arsenal aqui. Com e-books aqui de diversos temas. Ó. Diversos temas mesmo, tá? Então, aqui você vê e-book de dieta, sobre alimentação, leads, etc. Tem 246 páginas aqui, ó. Você pode ver aqui. Tem 246 páginas só de e-books. Então, você vê aqui, ó. Tem muitos temas aqui. Como que você faz para baixar esses e-books aqui? Você vem aqui, ó. Torne-se um membro. Calma que eu vou te explicar. Caso você não tenha nenhum centavo. Vou te mostrar como que você faz. Como que você pode fazer também. Então, aqui embaixo, ó. A gente pode ver aqui. É o preço aqui. É a mensalidade, né? Um dólar. Que vai dar esse valor aí que a gente viu aqui, ó. Cotação do dólar. R$4,81. Menos de R$5, você consegue baixar. Fazer aqui downloads ilimitados. Você tem aqui. Pode baixar novos produtos também. Tem sete dias de garantia para você, caso não goste. Pode devolver aí. Eles podem devolver o seu dinheiro. E ainda tem hospedagem gratuita aqui. Então, com R$1, você pode fazer download de qualquer produto aqui. Ó. Apenas um passo para baixar todos os mais de 12 mil produtos. Você consegue com R$5, menos de R$5, ter acesso a mais de 12 mil produtos. Esses produtos, eles são em inglês. Então, você precisa traduzir. Como que você faz isso? Você pega o PDF que você vai baixar aí. E você pode traduzir. Tem várias formas de você traduzir. Uma das melhores formas é essa daqui, ó. Utilizando o chat GPT. Link que está aparecendo aqui. Vai ficar também na descrição do vídeo. Então, por exemplo, ó. Vou pegar aqui um PLR. Esse PLR que eu tenho aqui, ó. Ele está todo em inglês. É no nicho aqui de animais, né? Pet, etc. Então, você baixou lá. O que você vai fazer? Ah, eu preciso traduzir. O que eu recomendo para deixar mais profissional? Você pegar, aproveitar só o texto, tá? E criar no Canva, porque fica muito mais profissional. Então, por exemplo, eu dou um Ctrl C aqui. E vem aqui, ó. E coloca aqui, ó. Traduza para o português. Dou um Ctrl V. Dou Enter. Olha só. A própria ferramenta aqui, ela já vai traduzir todo o texto aqui para você. Quando está traduzindo aqui, aí o que você faz? Você vai acessar esse site aqui, canva.com. Vai digitar aqui dentro e-book. Quando você digitar e-book, vai aparecer aqui, ó. Vários temas aqui. Você escolhe um desses temas aqui, que vai depender, obviamente, do assunto que você está tratando, né? Então, você pesquisa aqui. Se tiver um tema aqui de patch, né? Vou colocar aqui patch para ver se aparece. E-book patch. Ó, já apareceu ali com as capas relacionadas aí a esse tema. Então, eu posso pegar aqui, simplesmente, né? Escolher qualquer tema desse daqui, por exemplo, né? Eu posso pegar esse aqui. Clico aqui uma única vez. Vai abrir aqui várias opções. Aqui embaixo, outras sugestões também. Onde você pode estar utilizando. Então, você pode escolher já uma capa pronta aqui. Por exemplo, aqui. Você clica, personalizar esse modelo. E aqui você consegue adicionando páginas. Ó, você vem aqui e adiciona. Aqui você pode ver os estilos também, ó. Você vai descendo aqui, ó. Você vai vendo as opções que tem aqui. E você vai colocando texto aqui. Você vem aqui, texto. Vem aqui, ó. Pega aqui o texto. Vai lá no chat GPT, por exemplo. Vai colocar aqui, ó. E você vai meio que clonando, né? Você está traduzindo. Isso é permitido, tá? Não é algo ilegal. Você vem aqui e vai traduzindo aqui, ó. Então, você vai dar um CTRL V e vai ajustando. Tem outros vídeos aqui no canal. Eu falando sobre isso. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, você vem aqui, ó. Altera aqui a fonte. Pode tirar o negrito. Diminui. Ó, ampliando aqui a tela. Você vai vendo aqui como que está ficando. Aí você vai editando. Vai finalizar e tudo mais. Eu tenho aqui um pronto, por exemplo, né? Sobre brigadeiro gourmet. Então, eu vou colocar esse produto aqui. Pra você ver como que faz. Então, você terminou aqui. Terminou toda a configuração. A linha, né? Obviamente o texto, tá? Então, você vai fazer toda a parte aqui de configuração. Deixar um texto aqui amigável. Vai colocando aqui elementos na página. Você vem aqui, por exemplo, ó. Elementos. Aqui você digita aqui, ó. Cabeçalho. Olha as opções que tem aqui. Aí você vem, clica aqui. Vem aqui pra baixo. Você sobe aqui. Vai ajustando, ó. Vem aqui. Coloca aqui, por exemplo. Colocou ali no começo. Aí você desce. Alinha o texto. Deixa o texto começando daqui. Diminui aqui também. E vai ajustando, ó. Então, você vai fazer todo esse passo a passo. Tem rodapé também. Então, você vem aqui. Rodapé. Dá enter. Ó. Tem aqui algumas opções. Aí você pega aqui. É o rodapé, ó. Diminui aqui a tela pra você ver. Arrasta. E ali a gente já tem o rodapé, ó. Você vai criando aqui, ó. Tá? Então, você vai traduzindo. Vai pegando lá o formato ali que tá tudo em inglês. E você vai traduzindo, ó. Segunda página, terceira página e assim por diante. Você pode adicionar conteúdos novos também pra ficar mais incrementado. Ficar mais profissional. Utilizando o próprio chat GPT. Se você não tem condições de comprar um aqui já em inglês. Você pode criar do zero aqui mesmo. Então, se você acessar a Hotmart, que é uma das plataformas que vende esses tipos de produto, ó. Você vem aqui e coloca receitas, por exemplo, né. Vamos pegar um exemplo de receita. A gente vem aqui, ó. Mais quentes. Olha o tanto que aparece ali, ó. Escola de bolo. Tem ali o desafio de 19 dias. Receita pra secar barriga. É... Enfim. Se você colocar aqui, ó. Vier aqui no chat GPT. Crie uma receita para secar barriga. Ele mesmo mostra ali, ó. Olha só que legal, ó. Infelizmente, não é possível criar uma receita milagrosa para que faça secar a barriga rapidamente. Pois a perda de peso e gordura é localizada, etc. Mas ele cria uma receita. Então, né. O próprio chat GPT já tá sendo honesto aqui. Que não é uma receita milagrosa. Mas ele cria aqui a receita, ó. Se você... Ah, legal. Gostei. Você pode colocar aqui. Crie mais uma. Olha só. A ferramenta, ela vai criando quantas receitas você quiser. Ela vai puxar as informações na internet e tudo mais. E vai criando. E você consegue criar aqui o seu PLR do zero utilizando o Canva. Caso você não queira fazer esse investimento aí de um dólar, né. Que vai dar algo em torno aí de quatro reais e oitenta e um centavos na cotação de ouro. Você terminou aqui no Canva, você vai vir aqui compartilhar. Vai vir aqui na opção baixar. Vem aqui, ó. Na opção aqui você muda. E salva aqui como PDF. Claro que eu não terminei, né. Só um exemplo para o vídeo não ficar muito longo. E vem aqui em baixar. Salva aí com o nome. Por exemplo, vou colocar aqui PLR Patch. E vou salvar aqui. Quando você clicar aqui, mostrar, vou clicar aqui para abrir já. Então já está aqui em PDF e tudo mais. Vai estar tudo prontinho, tudo bonitinho aqui e tudo mais. Bom, agora nós vamos para onde? Nós vamos para a criação de página de vendas. Para o vídeo não ficar muito longo, já estamos aí chegando em 13 minutos aproximadamente. Aqui no meu canal, aqui no YouTube mesmo, ó. Tem esse vídeo aqui onde eu estou ensinando como criar uma landing page do zero. É um vídeo que é quase aí, é um mini curso praticamente de 37 minutos do zero ensinando como criar uma landing page. Na landing page você pode vender tanto produto físico como produto digital. No nosso caso aqui de hoje, nós estamos falando sobre produto digital, infoprodutos, né. Então você que não sabe criar uma página de vendas, o segundo passo é justamente esse. Você vai criar a sua página de vendas. Criou a sua página de vendas, seguiu aqui esse meu vídeo, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, vai estar no card e vai estar na descrição também, passo a passo a você assistir com calma. Aí sim nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Cadastrar o produto em uma plataforma. Eu hoje, eu vou cadastrar o meu novo produto aqui na Qify, que é uma das plataformas que eu trabalho, inclusive tem a plaquinha ali já dessa plataforma também, você pode dar uma pesquisada sobre essas plaquinhas que tem aqui. Eu vou cadastrar esse novo PLR aqui, ó. Esse PLR eu já criei a página de vendas, obviamente, né, já está pronta na verdade a página de vendas e aqui eu vou simplesmente cadastrar em uma plataforma, que no caso é a Qify. Então você criou a sua página, ó, está aqui a página pronta, nós vamos cadastrar lá. Então eu vou até copiar aqui já. Vamos lá, você vai acessar este site aqui, dashboard da Qify, qify.com.br, você vai clicar aqui em produtos, depois você clica aqui em criar produto, pagamento único, você pode utilizar a área de membros da própria Qify para colocar o link ali de download, então nós vamos usar a área de membros da Qify e você clica em continuar. Aqui o nome do produto, então eu vou colocar aqui brigadeiro gourmet para iniciantes, aqui eu vou colocar uma pequena descrição, então eu coloquei aqui e-book completo com o passo a passo para a criação, deixa eu corrigir aqui, criação de brigadeiro gourmet e etc. Uma descrição rápida aí sobre o produto. Aqui você vai colocar o link da página de vendas, então eu já copiei lá o link, que no caso a página de vendas é essa daqui, então por isso que eu falo, assiste o outro vídeo que eu vou deixar aqui, para você aprender como criar uma página de vendas gratuita. É importante depois você criar uma página de vendas profissional, utilizando o Elementor, o WordPress e tudo mais, mas no momento, se você não tiver condições, dá para você criar uma página provisória lá no Google Sites de forma gratuita e lá com cadeadinho, tudo certinho, né? Aqui ó, de segurança, tudo tranquilo. Então voltando aqui, você colocou aqui o link da página de vendas, eu vou colocar o preço. Geralmente, produtos digitais assim, eu vendo mais ou menos por R$47,00 até um pouco mais, mas nesse caso aqui eu vou vender por R$47,00, é um PLR aqui que eu já comprei ele pronto, tá bom? Então você está vendo aqui, ele tem 76 páginas, tem todo o passo a passo com as imagens ali e tudo mais, que é o que eu recomendo você fazer também, não vai sair vendendo qualquer porcaria, porque o cliente vai querer pedir, obviamente, o reembolso, tá? Então você está vendo aqui. Então voltando aqui, preencheu tudo aqui, vem aqui ó, criar produto. Produto criado com sucesso, agora nós vamos fazer aqui as seguintes configurações. Nessa mesma página, você vai vir aqui ó, escolher a categoria. Procure uma categoria que mais tenha a ver com o produto digital aí que você está vendendo. Deixa eu procurar aqui algo relacionado, por exemplo aqui, culinária e gastronomia. Imagem do produto, você vai pegar uma imagem do produto, se você não tem, você vai acessar o Canva aqui novamente, vem aqui na página inicial, aqui você vai procurar a opção aqui de logotipo, então vou procurar aqui ó, logotipo, tá aqui, você clica aqui, escolhe qualquer modelo desse daqui, conforme você pode ver, tem vários modelos aqui, você vem aqui, vou pegar, sei lá, esse modelo aqui, aqui você vem na opção de elementos, aqui você coloca, por exemplo, brigadeiro, vai aparecer várias opções, então você pode escolher aqui qualquer uma dessas opções aqui, vem aqui ó, ver tudo, vou pegar aqui essa aqui, coloco aqui em cima, tira essa imagem aqui de dentista, né, coloco aqui, arrasto, centralizo e mudo aqui o título, dou um duplo clique, duplo clique aqui embaixo também, brigadeiro gourmet. Vem aqui compartilhar, baixar, baixar novamente e salvar. Volta lá na Qify e aqui você vai colocar a imagem aqui, clicando aqui em selecionar do computador ou simplesmente arrastando pra cá com o botão esquerdo do mouse. Pronto, a imagem já está aqui, você vai descer aqui a tela, tem aqui a garantia de sete dias, o preço, se você quiser criar ofertas diferentes, você seleciona aí também. Como não vou fazer isso agora, vou colocar um e-mail pra suporte, então vou colocar aqui o meu e-mail e aqui o meu nome, Rodrigo Vitorino, e clique em salvar produto. As alterações do produto foram salvas. Agora você vai subir a tela e vai clicar aqui na opção área de membros. Aqui nós estamos na opção de conteúdo, você vem aqui adicionar, coloca aqui o nome do módulo, né, no caso aqui download do e-book, e clica adicionar módulo. Quando aparecer desta forma, você vem aqui no maisinho, clica aqui e aqui você vem adicionar o conteúdo de fato. Aqui você vai colocar novamente link de download, e aí nesta tela, como não é em vídeo, né, se fosse em vídeo, a gente ia clicar aqui. Como não é vídeo, você não vai subir nenhum vídeo, você vai descer aqui a tela e vai clicar aqui, ó, selecione do computador. Clica aqui uma única vez, procura no seu computador, no caso o e-book já está aqui, eu clico em abrir. Já está fazendo o upload pra cá e vai ficar salvo. Quando o cliente comprar, ele vai receber o acesso automaticamente no e-mail dele pra ele baixar o e-book. Descendo aqui a tela, liberação imediata, deixa assim mesmo, deixa aqui da forma que está e clica aqui, ó, criar e publicar. E pronto, conteúdo criado com sucesso. Agora nós precisamos do link pra colocar no botão aqui de pagamento pra ele ficar funcionando. Então nós vamos voltar na KiwiFi, vem aqui nessa página inicial de editar o produto e clica aqui, ó, links. Esse aqui é o link de pagamento. Você clica aqui, testa ele numa guia, uma outra guia, pra você ver como que está ficando. Eu não vou entrar em detalhe de como configurar o checkout, deixar uma aparência diferente, pra o vídeo não ficar muito longo. Mas está aqui, ó. Isso aqui é o link, quando o cliente ele clicar, ele vai ser direcionado pra cá. Então você vai acessar a sua página de vendas e você vai colocar o link no botão de pagamento, ó. Repare que eu estou passando o mouse aqui, não está clicável. Então no meu caso, eu estou utilizando o Elementor, eu vou acessar o painel admin aqui da minha página. Se você está utilizando o Google Sites, você volta lá no Google Sites e você vai editar a sua página clicando no botão. Você vai ver no vídeo que eu vou deixar aqui, é muito fácil fazer isso daí. Então na página de vendas, na parte aí que você vai editar, seja no Elementor, seja no Canva, você vai vir aqui, ó, clica no botão e você vai inserir o link no botão. No caso aqui, ó, utilizando o WordPress, é aqui embaixo. Você vem aqui, URL personalizado, clica aqui e dá um CTRL V e clica aqui na opção de atualizar. Clica aqui embaixo, ó, pra você ver aqui as alterações, né. A página aqui vai abrir e você testa. Então vamos descer aqui até o botão, ó. Então está aqui, o link já está clicável. Quando o cliente ele clicar aqui pra comprar, ele vai ser direcionado pra essa tela aqui, que é a tela da KiwiFi. Vai colocar aqui o nome dele, e-mail, confirmar aqui todos os dados, escolher a forma de pagamento. Assim que o cliente ele realizar uma compra, você vai receber uma notificação aqui no seu celular de venda realizada. Então você pode ver isso aqui, ó. Tudo isso daqui são vendas aí na KiwiFi. Tem valores aqui diversos, ó. Tem um monte de venda aqui. Tudo isso só pela KiwiFi. Se você instalar o app, você vai ser notificado quando você fizer uma venda. Bom, então, recapitulando. Já te ensinei onde você compra. Já te ensinei como que você cria a página de vendas. Já te ensinei como que você cadastra o produto em uma plataforma de afiliado. E tráfego, como que você faz pra conseguir tráfego. Existem duas formas de tráfego. O tráfego orgânico, que por exemplo, se você digitar aqui hoje, como tocar violoncelo. Você vai ver aqui que tem alguns conteúdos aqui, e na primeira página aqui do Google, tem esse meu site aqui, onde eu vendo também um outro produto digital que é no nicho aí de música, como eu mostrei aqui algumas das minhas vendas. Então, o que é isso daqui? Isso aqui a gente trabalhou forte no SEO, que é a otimização aí para os mecanismos de busca. Quando alguém digitar a palavra-chave no Google, encontrar o nosso site na primeira página. Isso aqui é o processo mais demorado, porém é um processo mais econômico, digamos assim, porque as vendas elas vão saindo no orgânico. Elas não vão depender de anúncios, pagos, etc. Porém, é um caminho mais demorado, você não pode ter pressa. Precisa trabalhar forte, criar sua página de vendas e criar backlinks. Não dá tempo de eu entrar nesse detalhe aqui do que é backlinks, etc. Mas backlinks, basicamente, é quando tem links do seu site dentro de outros sites que têm mais autoridade. Você pode fazer isso criando páginas, por exemplo, no WordPress, criando páginas no Blogger, no Google Sites, etc. Se você não tem paciência para isso, você pode contratar um profissional. O profissional que eu utilizo para a criação de backlinks atualmente é a Ana. A Ana, ela vende aqui pelo Fiverr. Ela é brasileira, você consegue conversar com ela aqui em português, tá? E ela é uma excelente profissional. Até hoje, eu não achei nenhum profissional do nível dela para a criação de backlinks. Você pode acessar aqui e verificar a página dela. Vou deixar o link também aqui na descrição para facilitar para vocês. Eu sempre compro backlinks com a Ana. Já risquei outras pessoas aqui do Brasil e foi uma péssima experiência. Então, você pode você mesmo fazer o SEO ou você pode contratar um profissional de SEO para criar os backlinks para você e tudo mais. Antes de você entrar em contato com a Ana, obviamente, pesquisa direitinho o que é backlink para você entender. Caso você não saiba, aí sim você vai lá e contrata os serviços dela. Ou você mesmo cria, se você preferir. A segunda opção é através de tráfego pago. Então, você vai criar, por exemplo, anúncios do Google, no Facebook. Você pode criar no Instagram, etc. Se alguém digitar aqui, por exemplo, receita, vai aparecer esses tipos de anúncios aqui. 250 receitas low carb, só hoje, por R$97. Cardápio, low carb, dieta, low carb, enfim. Vai aparecer tudo aqui, conforme você pode ver. Então, quando você cria anúncios no Google, você pode determinar as regiões que você quer. Por se tratar de produto digital, pode ser para o Brasil inteiro, mas você consegue filtrar, selecionar as idades que você quer que apareça, aquele anúncio e tudo mais. Digamos que você trabalhe com tráfego orgânico. Veja só. Descontar na tarifa aí da Kiwi Fai, vamos colocar aqui por R$47. Para você saber a tarifa exata da Kiwi Fai para você, nos dias de hoje, você vem aqui e coloca. Tarifas Kiwi Fai. Já aparece ali, ó. Então, se eu vendo por R$47, eu desconto 8,99% aqui da Kiwi Fai, menos aqui os R$2,49, vai sobrar R$40 por venda de lucro líquido, né? No caso, você trabalhando forte no SEO, utilizando também redes sociais, o TIC, os Reels lá no Instagram, etc. Dá para você fazer dessa forma. Se você vai trabalhar com tráfego pago, você tem aqui, ó, R$40. Então, se você for muito ruim de anúncio e digamos que você gastar R$30 para sair uma venda, então você, desse valor, você tira menos R$30, vai te sobrar ainda R$10, digamos assim. Mas para isso, você tem que ser muito ruim de anúncio para sobrar só para você gastar R$30 para vender um e-book de R$47. Mas se você for muito ruim ainda, sobra R$10. Se você fizer aí, digamos, 5 vendas no dia, você iria ganhar R$51 por dia só com esse e-book. Vezes aqui 30 dias, daria R$1.542,70 só vendendo produto digital. É claro que você não precisa ficar preso somente a um produto. Eu tenho vários, né? Eu tenho uma rede com vários produtos sendo vendidos na internet. Tem produtos que vendem mais, outros produtos vendem menos. Conforme você estruturou um produto, foca em um produto só. Estrutura, seja no orgânico, seja no pago. Começou a vender, aí você vai para o próximo e assim por diante. Só vai duplicando quando você acertar o primeiro. Se você criou o primeiro, fez lá tudo certinho, acha que está estruturado, mas não está saindo vendas, é porque alguma coisa está errada. Não vai para o próximo, porque senão você vai duplicar os erros ali e, claro, vai ter uma série de complicações. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Na parte de criação de páginas de vendas, se você quiser fazer um vídeo de vendas, não saiba como fazer isso, procure nos sites também de freelancer, como, por exemplo, o 20pila, o Fiverr, 99freelas, tem ali o Orkana, enfim, tem vários sites que você contrata alguém para criar um vídeo de vendas para você, caso você não tenha nenhuma experiência. Tudo que eu mostrei nesse vídeo aqui são formas reais de você ganhar dinheiro pela internet. Não quer dizer que você vai sair ganhando 1.500 reais assim de uma hora para outra. É trabalho. Se você se dedicar, se você manter o foco, você pode ter resultados como esses aqui. Aquela plaquinha ali, para você que não sabe, foi quando a gente bateu o primeiro milhão utilizando a Eduz. Essa outra plaquinha foi no primeiro milhão aqui na Hotmart, aquela ali do 100 mil em uma das contas da QIFA e aquela outra ali de 500 mil reais em uma das nossas contas aí na plataforma Eduz. Então, isso aqui não foi fácil, não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido, não é dinheiro de uma hora para outra. Você vai ganhar dinheiro dormindo depois, porque vai ser no automático as vendas, mas quando você estiver acordado, tem que trabalhar e muito. Quer fazer? Eu estou mostrando para você o caminho. Se você quiser um passo a passo mais detalhado e o meu suporte dentro do Clube Sua Meta no curso 10, eu ensino isso do zero e tem um pacote lá com vários PLRs prontos que você pode utilizar. Curso 10, você produtor, lá dentro do Clube Sua Meta. O link está aparecendo aqui, vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.